Que nasceu o convite pra você ser setorista do Palmeiras, você que entrou como setorista oficialmente no final do ano passado, né? Começo desse ano. É, no começo desse ano. Não, no começo de 2021. É que acabou de virar, acabou de virar. E é água, hein, gente? Porque não me ofereceram a cervejinha ainda. No começo de 2021, a coincidência, Bibera Bolsão entrou no lugar de Edu de Menezes. Olha o peso. No setorismo do Palmeiras na TV, nosso último convidado, que foi um episódio sensacional. Quem não viu ainda, veja, porque tá... Record de views. É, tá muito bom. Mas, enfim, como nasceu o convite pra você ser a setorista do Palmeiras? Eu acompanhei o finalzinho da campanha do Santos, né? Então, eu estava do outro lado e o pessoal disse Ah, já deu sorte pro Palmeiras porque eu estava com o Santos na final da Libertadores. Nunca foi e continua não sendo o meu projeto ser setorista de clubes. Porque eu sou tão dinâmica e gosto tanto de contar diversas histórias que eu não era, assim, parte dos meus planos, entendeu? Assim, ah, um sonho e tal. Porém, ter vivido essa experiência me mostrou que eu estava bastante enganada sobre todos os checks que eu já tinha dado ali com relação à minha profissão. Ter sido setorista foi um dos capítulos mais importantes também da minha trajetória. Então, o convite, ele não surgiu porque era um desejo. Ele surgiu por um reposicionamento de peças, assim, dentro da empresa. E, modéstia à parte, eu acho que eu estava preparada pra isso também, porque eu tinha feito o Santos. Foi um ano de pandemia, então eu tinha feito muito o Inter e Grêmio simultaneamente, assim, a dupla Grenal durante a pandemia ali em 2020. Então, eu já estava com essa experiência de muito contato, de conversa interna. Eu sempre gostei desse trabalho de apuração. Sempre fui muito ativa, assim, com todos os clubes, trazendo informações de todos os clubes. O que eu tenho de informação eu compartilho e gosto de compartilhar e converso. O Gabriel sabe porque a gente já trocou várias figurinhas. Eu não sou o tipo de pessoa que, assim, guardo pra mim ali, né? Não é isso. E aí, foi mais, assim, um reposicionamento. E foi um choque quando aconteceu. A gente vai chegar lá? Foi um choque. Não, não, eu ia te perguntar porque... Eu quase disse não. É, porque a torcida do Palmeiras, a gente sabe como é difícil o tamanho de um clube igual ao Palmeiras. O Palmeiras atual campeão da Libertadores, né? Enfim, você entrou num momento que o clube estava com um protagonismo muito grande. E a torcida tinha um pé atrás com você. Vocês gostam de polêmica. Vamos pra polêmica, então? Vamos lá. Então, estamos aqui pra polêmizar. Vamos lá. Inclusive, vai ter gente aqui te criticando. Vai, vai. Mas tem como ser unânime, né? É por isso... Se for estranho. Eu vou dizer que é por isso que no meu banheiro... Vou contar intimidades aqui. No meu banheiro eu tenho um pote desse tamanho de sal grosso. Quase que diariamente eu tô no banho de sal grosso. Mas tudo bem. Mas vamos voltar. Vamos voltar. Assim, cobrir o Palmeiras, se eu fosse analisar, cobrir o Palmeiras é a melhor coisa que pode acontecer na carreira de qualquer pessoa. Porque é um dos principais clubes, uma das principais forças. E o ano de 2021, o principal clube. Sem dúvida. Porque foram três títulos no ano. Então, assim, com relação ao convite, olhando para o Palmeiras, incrível. Só que eu tive que olhar para a Bibiana, que tinha um passado com o Palmeiras. E o meu passado era de uma infantilidade, da brincadeira que todo mundo faz e que eu sei que não tem verdade ou que não tem fundamento. Porque é a corneta de futebol. E o Palmeiras tem a oportunidade de finalmente encerrar 100% essa corneta. E eu estou torcendo para que isso aconteça. E em 2016, eu era setorista. Eu trabalhava com conteúdo lá no Rio. E teve um texto naquela época, em 2016. Vocês vão lembrar que foi uma disputa bem acirrada. No finalzinho, claro, o Palmeiras... Foi quando nasceu o Cheirinho. Porque os dois clubes se brigaram. Então, foi quando nasceu. E o Flamengo estava com uma sequência que, assim, tudo dava certo. Tinha vários jogos que davam certo para eles, assim. Sabe aquela sorte de campeão? E eu fiz um texto falando sobre isso. Sobre o quanto parecia internamente, e por esses resultados, que a campanha consolidaria o título do Flamengo. Mas o editor, na época, escolheu aquele texto para mim. Para chamar o caça-clic. Que era algo assim, ah, o Palmeiras... Não, o Flamengo vai ser campeão. Até que se prove o contrário. Aí, os torcedores vieram... Né? Em cima. E eu, muito desse jeito que eu sou, de querer responder. De querer, né? Brincar. Porque eu sou da zoeira, assim, também. Em determinado momento, eu respondi ali, assim, ah, até lá dá tempo. Em 30 anos, dá tempo do Palmeiras ganhar o Mundial. Não sei. O cara falou alguma coisa de 30 anos, assim. Eu não me lembro em que contexto foi. E aquilo, né? Recortado, print e roll. Então, assim, a torcida do Palmeiras sempre teve muita má vontade comigo, assim. E todo mundo dizia, ela é rubro-negra. Ela é flamenguista. É cheirinho, não sei o quê. É porque você vai fazer uma foto sua, também, com a camisa do Flamengo, né? Eu fiz uma ação publicitária. E não me lembro se foi em 2016 ou 2017, com uma marca. Muita gente acha que você é flamenguista. E eu tenho muitas camisas, entendeu? Assim, tem foto minha em outros estádios e com outras camisas. Porque eu trabalho com marcas esportivas, entendeu? Então, assim, aconteceu isso da foto. Só que, assim, esse contexto nunca fez sentido pra mim. Porque no Rio Grande do Sul, a gente tem uma cultura de muito apego aos clubes gaúchos. É muito difícil você encontrar um gaúcho que torça pra times que não sejam no Rio Grande do Sul. É muito dividido, assim. Grêmio, Inter. Até no interior, tipo, por exemplo, um cara que torce pro Brasil de pelotas. Ou um cara de Caxias que torce pro Juventude. Ele torce. Não, Juventude, tudo bem. Porque tem mais tradição. Mas eu peguei um exemplo, tipo... Porque, por exemplo, no Rio, vamos supor. No Rio não, vai. No Nordeste, o cara é Ceará e Flamengo. O outro é Fortaleza e Corinthians. Mas você sabe que tem uma explicação, assim. Na verdade, assim. No Rio Grande do Sul, eu acho que concentra muito Inter e Grêmio. Muito. No interior, em determinados momentos, tivemos torcedores que eram apenas torcedores daqueles clubes do interior. Ainda temos alguns que ainda são só. Mas, nos últimos anos, pelos resultados esportivos e tal, acho que concentrou muito na dupla Grenal. Mas Pelotas, por exemplo, respira o futebol. Pelotas e Brasil de Pelotas. Chavante. Que é o time que eu apoio. Que sou simpatizante, torcedora também. Então, assim. Tem essa rivalidade. E aí, mas não existe isso de torcer pra Flamengo, Palmeiras. Casos muito raros, entendeu? O gaúcho, ele tem essa característica extremamente bairrista de valorizar o seu produto. Então, o campeonato gaúcho não é o campeonato gaúcho. É o charmoso gaúchão. É o campeonato mais charmoso, assim, do raiz. Então, é tudo, assim, aquela expressão, ah, melhor de todos, o Rio Grande do Sul. É umas bobagens históricas, assim. Então, o gaúcho tem isso. E eu acho que as pessoas, talvez, por desconhecer, não sabiam desse sentido. E eu cresci num ambiente de futebol. Num estádio, eu não sou ainda identificada, talvez, em algum momento. Pagando muito bem, eu abro meu time, coloco meu time. Ah, mas todo mundo sabe o seu time, né? Não sei. É Flamengo, não é? É, então. Mas, assim, são escolhas e são situações. É igual a Renata foi falar que ninguém sabe o time dela. E foi muito... Ninguém sabe o time dela. E foi muito difícil, viu, Kim e Gabi. Foi muito difícil. Não, imagina, imagina. Foi, assim... Até porque a rede social, pra mulher, eu acho, pra mulher que trabalha com futebol, ela é mais tóxica ainda, né? E tinha muito o tom de comparativo. Então, assim, além de ser a Bibiana que, pra muitos, era, ah, é a rubro-negra. Um absurdo. Eu nunca fui rubro-negra. Embora tenha torcido muito pro Flamengo e tenha me envolvido com a torcida do Flamengo também, naquele momento, porque eu sou essa pessoa que se envolve. Eu torci pro Santos também, assim, então, não vou ser hipócrita aqui, óbvio, quando eu tava cobrindo o Santos, no começo de janeiro, eu torci pro Santos, né? Assim como eu torci pro Palmeiras, agora na final. Mas... Até perdi o meu olhinho de raciocínio. Que a torcida começou a pegar no seu pé. Ah, então, além de pegar no meu pé, tinha sempre aquela comparação, sabe? Ah, o Edu era muito melhor. O Menezes era muito melhor. Então, assim, não era a Bibiana que é ruim. Era a Bibiana é ruim e ela é muito ruim porque ela é pior que o Edu. Então, essa comparação, assim, que tinha, sabe? Mais as questões estéticas, os ataques estéticos, assim, que eu, sinceramente, não vejo acontecer com homens, assim. Eu acho que é... Sim, não, é. Com certeza esse ambiente é machista. Não tem como negar isso. E, no seu caso, envolveu... Você é uma mulher, Flamengo, haters do Palmeiras. Então, foi uma bomba só. Só que agora que você se sentou no pó de porco, você vai ganhar mais respeito pros palmeirenses. Não, já ganhou porque a gente queria falar, né? Já ganhou. Eu te garanto. Porque todo mundo que sentou aqui saiu com um filme melhor aqui. Todo mundo quer ser abraçado. Todo mundo quer ser... Eu acho que você conseguiu com mais tria dar a volta por cima, assim. E não foi bajulando ou... Foi trabalhando mesmo. Foi fazendo um baita de um trabalho e a torcida reconhece. Isso. Tipo, é difícil eu falar pela torcida inteira do Palmeiras. Sempre rola isso na internet. Sim. Eu sempre tento... Tomo cuidado pra não generalizar. Mas, assim, hoje eu acho que grande parte da torcida te admira. Acompanha seu trabalho. Gosta e quer que você continue falando sobre o Palmeiras. Fala, Palmeiras. Beleza? Curtiu o vídeo? Então, se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. Tchau. 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 Tchau.